Você já não sabe mais o que fazer porque o seu cachorro parou de comer. Você já deu peito de peru, queijo, todos os embutidos possíveis e imaginários, carninha desfiada, frango, um monte de coisa que eles nem poderiam estar comendo. E mesmo assim, eles continuam rejeitando a alimentação? Fica ligado nesse vídeo, ele é pra você, hein? Fala família! Luiz Zucro na área! E pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 4 pontos que vocês possivelmente estão errando ou que o seu pet já se ligou que se ele fizer ou não ele ganha coisas mais gostosas ou ele deixa de comer pra ganhar uma coisa que vocês não que nem poderiam estar comendo e por aí vai, vários problemas que vocês podem estar cometendo e fazendo com que os seus pets não comam a alimentação que você está fornecendo pra ele. Então, pessoal, fiquem ligados nesses 4 pontos. Mas antes de tudo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você já é inscrito, dá uma conferida se você ainda é. Porque o YouTube está com esses probleminhas aí. Aciona o sininho de notificações, deixa um like e manda um comentário pra mim. Que isso daí vai ajudar muito o crescimento do canal, tá? E também é claro, me siga por todas as redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Spotify, TikTok, tem várias, tá? E vocês me acompanham por lá que cada uma delas tem um conteúdo diferente. Compartilhe também esse vídeo pra todo mundo que você conhece e está passando por esse programa também que pode ajudar muita gente. E pessoal, vamos lá então. São 4 pontos muito importantes pra que o seu pet deixe agora mesmo de rejeitar a comidinha que você está fornecendo pra ele e coma com o maior apetite do mundo. Vai dar até vontade de você mesmo. Você aí, dono, vai ter vontade de comer a comida que seu cachorro está comendo porque você está vendo que está comendo com vontade mesmo, tá? Isso vai ser muito bom pra vocês. E o primeiro desses pontos, que pode ser aí um dos principais até, pode estar relacionado a muitos problemas de saúde com o seu cachorrinho. Ou com o seu gato. Então, pessoal, uma das coisas que mais pega pra um animalzinho quando ele está dodói, quando ele está bem de saúde, é parar quase que imediatamente de se alimentar. Porque isso não vai ajudar ele no final das contas. Se ele está doente, se ele não se alimenta, ele fica mais mal ainda. Se ele se alimenta, ele também vai se sentir muito mal. Às vezes vai estar sem paladar, às vezes não está com as funções digestivas aí do trato digestório funcionando ok também e que pode ser muito ruim pra ele também. Então, quando os animais não estão bem de saúde, eles param de comer imediatamente. Igual nós humanos. Já parou pra pensar nisso? Eles não vão querer ter apetite, não vão querer se alimentar. Eles estão mal. Eles querem ficar de boa, descansando, relaxando no canto deles. E isso é óbvio, né, pessoal? Se você percebeu que o seu animalzinho não está se alimentando por algum motivo de saúde, ou simplesmente ele parou de se alimentar, dá uma conferida no veterinário, leva ele até algum vet, vê se está tudo bem, faça os exames, faça um check-up completo. E aí sim a gente pode partir para outros pontos importantes com que o seu animalzinho parou de se alimentar. E alguma das doenças mais importantes, pessoal, que podem fazer com que o seu cachorrinho, que o seu gato pare de comer, quase que de imediato, pode estar muito ligado ao sistema gastrointestinal dele, isso é óbvio. Ele não está conseguindo digerir as coisas bem, não está conseguindo absorver os nutrientes dele da melhor forma possível. Também pode estar muito conectado com o sistema bocal dele, problemas com o dente, dor, infecção, às vezes com pouco paladar, e não está querendo se... Então tem atrativos naquela alimentação. Também pode ser alguma coisa no fígado, no pâncreas, no rim, coisas que vão estar muito conectadas ao sistema digestivo desse animal, desde a boca até o ânus. E também pode estar ligado a algum parasita, tanto endógeno quanto exógeno, pode ser alguma coisa relacionada a pulgas, carrapatos, alguma coisa relacionada a lombrigas, tênias e por aí vai. Então sempre vermifugue, sempre passe o antipulga, sempre passe o anticarrapato, que você vai ter muito mais tranquilidade em saber se o animalzinho está comendo ou não, por causa desses motivos, tá? E tem muitos links para te ajudar aqui na descrição, fiquem ligados também. E você nem imagina, mas muitas doenças comportamentais podem fazer com que o seu pet coma mais ou menos, fazendo com que ele esteja bem ou não. Então, pessoal, um ponto que é legal você ter em consideração, cães que são extremamente ansiosos, que só conseguem ficar bem na presença do próprio dono, que tem ansiedade de separação, por exemplo, ele não vai querer comer se o dono dele for embora. Simplesmente assim. Se ele perceber que o dono colocou a comida e foi embora, ele vai largar a comida no pote, porque ele tem ansiedade de separação. Então é muito importante linkar isso com uma boa educação. Pode ser também porque o seu cachorro é reativo à presença de outros cães. E só do fato de ver um outro cachorro comendo perto dele, ele prefere não se alimentar para poder se defender ou até mesmo reagir a algum outro indício. Existe também a possibilidade do seu pet estar com muita energia e pouco gasto de energia, tanto física quanto mental, que vão fazer com que os seus animais fiquem extremamente energizados. Mas a última coisa que ele vai querer fazer é se alimentar. Então, pense sempre em gastar energia física e mental com muito exercício, muita disciplina, muito afeto, de maneira equilibrada. Você pode puxar aí para um treino, para uma caminhada, para um passeio, para um passeio de obediência também, fazendo com que o seu pet gaste energia e com certeza, na hora que ele voltar para a casa dele, ele vai estar com muito mais apetite, vai devorar a alimentação dele. E um outro problemaço também que a gente tem que levar em consideração é que o seu cachorro pode estar com medo ou alguma coisa traumatizou o seu pet relacionando aquele momento com a alimentação dele. Como, por exemplo, uma possível briga entre cães na sua casa ou uma hora que você foi fornecer a comida e fez um barulho estrondoso na sua casa também. Alguma situação que deixou o seu pet inseguro exatamente no momento que ele ia se alimentar e que ali ele travou. E sim, isso pode acontecer. E se acontecer, pessoal, a melhor coisa que você pode fazer é contratar um profissional para te ajudar. Contrate um adestrador, contrate um especialista em comportamento para poder fazer com que esse trauma desapareça e o seu pet volte a comer com a maior tranquilidade do mundo. O terceiro ponto dessa história está muito conectado à manha. Posso colocar até assim, manha. A maioria dos pets aprendem a fazer manha porque sabem que se eles não comerem, eles vão ganhar algo melhor. Pensa comigo, vamos fazer uma reflexão aqui básica. imagina você tendo que comer o arroz, o feijão e o bife todo santo dia. E aí você percebe que quando você faz uma manha, quando você fala assim, eu não quero mais comer o arroz, feijão e o bife e eu fico sem comer, a minha mamãe prepara batata frita. E aí você começa a comer arroz, feijão, bife e batata frita. Olha que delícia. E aí pessoal, você percebe que se você não come o arroz, feijão, a batata frita e o bife, aparece uma coisa mais saborosa e outra, e outra, e outra. Vai ser muito inteligente para você deixar de comer, não é mesmo? Você saca, e o seu pet vai fazer igual, que se você não se alimenta daquilo que foi fornecido, algo a mais aparece. E na grande maioria desse algo a mais, é muito mais saboroso mesmo. As pessoas vão aos extremos, começam a andar embutidos, que é altamente prejudicial para a saúde dos nossos pets. Começam a andar carninha, bifinho, começam a desbalancear a alimentação como um todo e no final das contas, o seu pet fica cada vez mais manhoso. E isso vai repercutir em toda a educação do seu pet, não só na questão do alimento, na questão dos limites, na questão da obediência básica, na questão dos comandos básicos, essenciais. Tudo isso aí vai ser interferido por um simples fato que ele percebeu que se ele não faz determinada coisa, algo a mais, mais legal, mais saboroso, mais interessante, acontece. Então fiquem ligados para não deixar o seu pet cair na manha. E claro, não podemos deixar de falar que se a sua alimentação, se a alimentação que você está fornecendo para o seu pet, ou para você mesmo, não for saborosa, não for interessante, nem você nem ele vão querer comer, não é mesmo? Você pega aquele prato todo bagunçado, feio, com cheiro ruim, ou sem cheiro nenhum, ou com muito palatabilizante, muitas coisas que são artificiais ali para ele se alimentar, ele não vai ter interesse, nem você teria. Então tem que pensar assim, pessoal, forneça sempre um alimento muito saboroso, muito energético, muito gostoso, como todos os pontos possíveis, um alimento real, muito interessante, como o da Eleven Chimps, uma alimentação que eu dou para a Texpa Nevada, que elas adoram, que é muito bacana, é alimentação natural de verdade, é comida de verdade, a mesma comida que eu estou comendo, é praticamente a mesma comida que ela está comendo, e elas adoram. E para você que tem interesse em começar da alimentação natural para você, eu tenho uma mega oportunidade. E para vocês que tem interesse em fornecer cada vez mais alimentação natural, de qualidade, de verdade para o seu pet, entre em contato comigo, manda mensagem, manda mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, para qualquer lugar que você queira, e eu mando para vocês aí as melhores propostas de alimentação natural possíveis, para vocês poderem comprar o Eleven Chimps a hora que vocês quiserem, tá certo? E eu espero que vocês aproveitem muito. E para matar esse programa, pessoal, vou dar uma dica bônus aqui, para você que ficou até o final, fica com essa dica aí para você, tá? O ponto é o seguinte, pessoal, se o animalzinho não está mais se alimentando do que você está fornecendo para ele, faça um simples treino, trabalhe muito a questão física e mental dele, gaste muita energia, deixe ele com apetite, com vontade, faça ele trabalhar, depois forneça o alimento, se ele não comer em um intervalo de 10 a 15 minutos, você retira esse alimento, só vai colocar de novo na próxima alimentação que você já estipulou para ele, e também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, bonitinho, qual que são as horas perfeitas para você dar alimentação para o seu pet, e se ele não comer de novo, você retira mais uma vez, e vai fornecer só na próxima, e você pode ter certeza, que se você fizer, exatamente o que eu estou te falando, não deixar comida lá à vontade, nem dando a suplementação diferente do que é a alimentação do seu pet, ele vai voltar a comer em menos de 2 dias, tá certo pessoal, até mesmo casos extremos que eu já trabalhei, voltaram a se alimentar em menos de 2 dias, então ó, tá na hora hein, praticar isso a partir de hoje, a partir de agora, no momento que você está vendo esse vídeo, para você não ter mais essa dor de cabeça nunca mais, tá bom? Então ó, espero que vocês tenham gostado hein, muita dica, muita informação para vocês, e aí pessoal, simples, agora você se inscreve aqui no canal, você aciona o sininho de notificações, você deixa um like, você manda um comentário, e me acompanha por todas as redes sociais, para você ficar por dentro de muito mais conteúdo como esse, e milhares de outras coisas também, certo? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, e é isso aí, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau, tchau!